Frangão na floresta, ó, frango inteiro preparado na floresta, culinária relaxante, vamos ver se vai relaxar mesmo Mel? Batatas Vocês sabem que eu na cozinha é... é assim, negação é pouco, ah não! Puta cara, o frango... ah eu não gosto disso, sabe o que eu não gosto? Eu não gosto de ver a comida como eu vejo ele vivo, sabe, tipo, o jeito que eu vejo ele com vida eu vou ver pra comer, isso eu não curto Eu ainda não cheguei no estágio de ser vegana, vegetariana, eu não como proteína animal, mas eu tô caminhando pra esse lugar Isso aqui sempre me incomodou, ver assim, igual aquele porco que fica com coisa na boca, sabe, aqueles leitões, sei lá, o peixe, nem o peixe eu gosto Que vem inteiro, não, dá uma ressignificada nesse peixe, sabe, finge que é outra coisa, dá um negócio, dá uma misturada na salpicada que eu não gosto De ver ele assim, como cruzei com ele no mar agora, vivinho, se batendo todo lá, feliz e pô, agora tô comendo, não gosto dessa sensação E aqui também agora me pegou, ainda tem um cachorro ali atrás, do nadão E ele tá botando uma cerveja, porque o que que isso aqui acontece? Quem entende cozinha sabe, né, quem sabe realmente não entende, quem não entende não sabe Mas isso aqui ele tá untando a panela pra depois dar uma refogada pra ele conseguir salpicar o tempero da cerveja, que é isso E por que que tem uma cerveja dentro do frango? Por que que tem? Eu vou te dizer, por que que tem agora uma cerveja dentro do frango? Quem sabe entende, quem sabe cozinhar vai saber Deixa pra lá, vamos ver Tem um palmito ali embaixo, nossa Mas já ficou pronto? Gente Que isso, Sérgio O frango inteiro ele vai cortar a madeira, o que ele vai fazer com isso? O fogo Ó, cortou, é Rodrigo Wilbers com certeza Cortou ele a madeira Ah, será que ele vai espetar o frango assim, fazer tipo de padaria, assim, ó, girando? Acho que não, né Tá melhor pra vocês o áudio? Tá com água na boca, né Ó Ele vai fazer uma lan... Ele não vai matar o frango não, né? Olha aqui, se ele estiver fazendo isso pra dar uma lançada no frango, eu não vou ver mais Eu vou bloquear esse conteúdo Aí já é demais pra mim, tudo tem limite Ai, que suja Graças a Deus Graças a Deus ele espetou na grama, não foi não o frango não Bora Caraca, o cara é muito MacGyver Tá fazendo uma jangada, gente Ele tá fazendo uma jangada Eu acho que ele vai... Ah, será que ele vai navegar pra pegar o frango? Ó, bateu Aquela que entende muito, né? Entende muito O que é isso? Ele fez uma cruz? Claro, vai rezar pro frango agora, né? Muito confortável, ele matou, ele agora vai botar o frango no dedo, vai pra cerveja, agora vai rezar Water, muda Água, isso eu sei, bota água na panela, esquentou a panela ali Potatoes, batatas Vai descascar Ah, entendi, aquilo ali é como o frango vai ficar E agora ele vai mostrar como ele fez Ó, isso aí eu sei, até aí eu vou Descascar a batata, de boa Mas eu descasco aquele troço assim, sabe? O descascador mesmo Não é o... Esse modo raiz aí dele, não É mais Nutella Jogou lá na água Bom, já estragou a câmera aqui, já perdemos uma câmera Queimou a tela agora, com certeza Saiu no mínimo esse LCD dessa tela aí, flat É 3 mil reais Salzinho, nunca saiu o pão do sal Melhor não botar Limão, aí começa, aí começa a complicar pra mim, tá entendendo? Aí é que separa esse momento as pessoas É isso aí que é o divisor de água Entre quem não sabe cozinhar e quem cozinha Entendeu? Porque o básico do básico Ah, bota água, esquenta água, joga o sal, joga o sal Descasca a batata, corta a batata, joga a batata Aí no tempero, o limão Da onde tira o limão, o que ele vai fazer é um frango com a batata Quem falou em limão nessa receita? Frango com batata, onde é que entra o limão? Aí você segue na prática que estão mandando Que é o frango com a batata, o povo que bota o limão tira a vantagem E você fica de idiota porque não teve a ideia do limão E ninguém te falou pra botar o limão Você tá entendendo? Isso que eu acho que é sacanagem Eu acho que é isso aí que as pessoas realmente dão alguma gulgada na gente Vê a gente tira pra quê? Pra idiota E eu posso ser tudo nessa vida, mas tem uma coisa que eu não sou idiota Aí que eu fico puta Vamos lá Vai lá, meteu no limão Ai, tô até nervosa Meteu no limão É O limãozinho é bem Só que... Ah, a cebola também Quem disse da cebola? Quem falou da cebola? Vocês saberiam fazer isso? Fala a verdade Também agora é muito fácil falar que sabe Mas fala a verdade Que isso aí já... É cebola ainda, né? Alho E o alho aí me estrupica o todo Aí o alho realmente... É aí que... Pô, isso aí é entre você ficar sem gosto a comida e causar uma indigestão um menos Ih, bateu Bateu sabe Ó, quem bate sabe Isso aí sabe de cozinhar A pessoa que bate em comida na cozinha, ele sabe Sabe cozinhar Isso aí é muito puta Isso aí é... Amor, se eu corto um alho dessa maneira Eu começo com 10 dedos e termino com 3 No mínimo Com certeza Aí ó Vai, um, dois, três, tá, 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 tá Só dedo Só dedinho E o alho intacto Isso é certo Isso com 12, 12, 14 Ih, esmagou... Caraca, esse cara... Aí, na boa Sai muito Ele bateu Fatiou E esmagou o alho Eu acho que isso tudo que a gente tá fazendo aqui é uma publi pra essa marca de faca, né? Eu tô achando que é um pretexto pra ele mostrar essa faca Mas vamos lá Isso aí é alecrim? Que que é isso? Rosemary Eu não sei o que é isso em inglês Parece um alecrim Aí pra mim já Alecrim é um negócio de quê? De gin Sabe? É difícil saber o que que é pra onde Quem nasceu pra quê Que gosto que vai dar É você testar tudo Vai ter que testar As receitas do mundo inteiro Pra ver se dá certo Se não dá O que que você vai tirar Que vai botar Até você não tem tempo de vida pra isso Manteiga Ó o patalho de manteiga Ih, jogou tudo Oregano, pimenta Vai tudo Isso aí eu já Ó, já fiquei pra trás lá Na cortada da batata Ó o mel Falei que era mel Nossa, mas aí Isso vai ficar muito bom Que isso? Vou mandar pra Priscila Pra saber fazer isso Nossa Isso vai ficar muito bom Agora É um frango desse Três meses de academia Pra tirar essa manteiga do corpo Botou um tijolo de manteiga Ó o cachorrinho Caraca, a jangada Era tipo um fogão Raiz que o cara fez Foi Ai, que delícia Porém, tô fingindo Que eu não tô vendo Esse frango Como eu vejo ele viu Não precisava Agora um carinhozinho Né, safado É muito confortável Gente, olha o horário Que isso? Perdão Se tiver a criança aí Perdão Que que é isso? Que 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 Gente, que que é isso? Que que é isso, gente? Meu Deus Nossa Que que é isso? Perdãozão Não sabia Não sabia o que vinha por aí Né Ou eu Equipe, reunião Um beijo na minha mesa Amanhã Dá um relatório De quem escolheu isso Mas vamos lá Vamos seguir Caraca, o cara Bota a mão no fogo Direto Tá, tem essa luva Mas vai queimar Com certeza queimou O cara é muito sinistro Vamos entender Pra que que é essa cerveja Que que será, hein? Será que é pra ele Ficar assim Armadinho? Fala aí O que que vocês acham Pra depois Que acontecer É igual o É Vidente falseta Depois que acontece Fala eu avisei Ninguém viu O que ele falou Mas depois é muito fácil Aí Pra que que é isso aí? Vocês sabem Pra que que é? Que aí já bota aqui Deve ser pra cozinhar Por dentro Pra ele não ficar Muito apertado Acho que queimou, hein? Ih, queimou, Sérgio Hum Sabia, cara Ó Até quem sabe Às vezes não sabe A cozinha é traiçoeira Ela é um ambiente Traiçoeira Queimou por dentro Tá cor por dentro É, queimou por fora Tá cor por dentro Quer ver? Que isso que ele tá fazendo Ih, mas o cara é muito Rodrigo Hilbert Que isso? Sabão de coco Com certeza Sabão de coco Na panela Não dá não É a batata? É uma batata Eu acho Mas essa água aí É alguma coisa Que ele derreteu Que eu não entendi muito bem não Que que é isso? Vamos lá Exato, Nio O frango não só morreu Como teve uma garrafa na toba Enxotada na toba Olha, Cri Nossa, isso vai ficar muito A batata vai ficar muito gostosa Isso eu tô levando fé Mas o frango Na minha opinião De quem entende muito cuidar Ele queimou por fora E tá cor por dentro A batata ele quase Perdeu o ponto também Olha lá Pra mim tá muito escurinha Não, eu gosto dela mais clara Menos tostada, sabe? Olha, eu acho que Valeu como público Peraí Ele tá fazendo um galho de pegador Isso é um galho que ele tipo Fez assim Tipo lápis de cor Tá vendo que ficou a ponta descascada? Olha aquela que entende Na floresta eu não posso pegar aqui Não, aqui amor Olha eu descascando o galho aqui Ih, sai dessa Sobrevivo fácil Ele pegou isso E fez de pegador o galho É isso que ele fez É um galho Eu tô falando Gelo de coco O sabão de coco era O sabão Era gelo de coco Que gelo de coco, gente? Onde vocês tiraram isso? Banha de porco Branca quadrada Mas, ó, da boa Achava que eu que eu não cozinhava Vocês são muito pior que eu Que que é isso? Mas eu não como nenhum Ovo mexido na casa de vocês Não adianta convidar Eu não vou, tá? É Com certeza É delivery Da cozinha de vocês Eu não como Que isso? Mas enfim Pegador de galho, tá? Um mundo que lute Agora O que que vai lá? O sabão de coco derreteu todo Tomatinho Nossa, esse tomate Eu não entendo não Eu não entendo assim De fazer Mas eu entendo de comer Entendeu? Isso realmente Eu não posso dizer que Eu não deixo a desejar não Isso eu não faço feio não E ela Lá vem Lá vem ele Todo tostado E passou no ponto Tá tudo Cadê o esco Pelo amor Nossa Eita Coitada Meu público inteiro Queimou, gente Olha as coxinhas no frango O joelho tá todo torrado Tava ajoelhado esse frango Ele ajoelhou na panela E esse ator de bumbum também Bumbum também queimou Ela vai ele Agora vamos ver Ó, ó por dentro Quer ver? Não vai mostrar Quer ver? Ó, tá cru Tá cru Branco, branco Tá cru Ih Ó Exatamente Gente, olha o horário Quando ele seca fica duro Pelo amor Eu tô na casa da minha mãe Eu tô Eu tô na casa da minha mãe Fala baixo Pelo amor de Deus Eu comecei agora a fazer live aqui Testando Vocês vão me fazer Se expulsar daqui Como assim Quando se seca fica duro Vocês tão loucos Eu tô aqui com o mama em casa Pelo amor de Deus Isso É, ele ficou cru Também acho Aqui Presta atenção Tem que ser só falando Vocês tão maluco Vocês tão doidos Vocês tão pirotas na cabeça Vou ser expulsar daqui A gente não consegue mais se encontrar Nem começar o negócio Não vai acabar Você tem começado Exatamente Então concordamos que ele ficou cru E que ele ficou seco, né Com certeza Gente, ó Eu falei Eu não sei fazer Mas eu sei detectar Quando tá bom Quando passou do ponto Não dá pra ficar enganando assim Porque quem frequenta muito a cozinha Mesmo que não seja pra cozinhar Mas principalmente pra comer Que é o meu caso Você sabe que eu sou um pouco descontrolada Que eu gosto de comida Né O meu lanche assim Na Lanchonete Eu não vou falar agora Pra não fazer público Porque eles foram mandar um x-bug pra mim Mas naquela do M Pelo ali é pra lá de 100 reais Eu não saio daquele lugar Sem deixar cenzinho É Doze nuggets É um Aquele O maior Né Aquele todo Né O principal Depois outro x-bug O tradicionalzinho Assim Só pra dar enganada Que eu começo por ele Pra dar enganadinha É sundae É barbecue É a vida toda Então eu sei Eu frequento Eu sei analisar Que eu tenho muita experiência Fazendo isso Eu olhei ele na hora Eu falei Ajoelhou na panela Queimou o joelho Depois sentou O perro O bumbum Tá cru por dentro Não deu outra O bumbum 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 O que é isso?